Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Assura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar decorando este bolinho aqui da LOL Surprise com a lateral dourada, super fácil, simples, mas bem delicadinho, não é mesmo? Então, já se inscreve aqui embaixo no canal, já deixa aquele like e vem comigo! Nós vamos estar decorando este bolo então com papel arroz, papel arroz especial no tema LOL Surprise, olha só, é papel arroz especial, papel arroz de qualidade que você encontra no site www.papelarrozespecial.com.br Essa forma que eu utilizei é a de 32 por 23 por 10, ele ficou baixinho assim porque eu fiz uma camada só de recheio, essa forma é lá da Rafiza Formas, o site é www.rafizaformas.com E você ganha 5% de desconto se você repetuar as compras lá no site e digitar o cupom desconto CHOCOLATEALEGRIA, tudo juntinho! E agora vamos parar de conversar e vamos para a nossa decoração! Nós vamos estar fazendo a lateral em dourado e olha só que maravilha! Esse borrifador você encontra agora lá no site da Rafiza também, pode aproveitar o desconto que eu falei assim para vocês e adquirir ela também! Também tem esses pós, é o pó dourado, mas tem de várias cores lá no site, você encontra também! E a gente vai estar fazendo então essa lateral no dourado, eu não tenho aqui o álcool de cereais, eu vou estar utilizando essência, uma essência que seja transparente, então eu estou usando a de baunilha branca que não vai alterar o sabor e nem a cor, porque as essências, os aromas são a base de álcool de cereais também, então dá super certo! E eu vou colocar aqui até no 15, ele vem no medidor, ó, ela é amarelinha, mas ela não é escura, tem algumas que são marrons, né? Aí acaba alterando a cor, e daí eu vou colocar duas colherzinhas dessas de café bem pequenininhas, ó, de pó dourado, né? O pó comestível, que você também encontra agora lá no site da Rafiza, vou deixar o site na descrição, tá bom? Então eu vou colocar duas colheres, mas assim, ó, não é uma colher cheia, é uma pontinha de colher, e misturo, aí depois, caso não dê que chegue para a gente fazer todo o bolo, a gente vem e faz mais uma misturinha. Eu já passei para vocês como fazer sem esse borrifador, mas agora eu também tenho, lembra que eu falei naquele vídeo? Para quem assistiu, para quem acompanhou, né? Que um dia, se Deus quisesse, eu ia ter, e agora aí, ó, eu tenho. E é super maravilhoso, eu já usei esses dias para ver como funciona, né? Porque, querendo, mesmo sendo uma coisa fácil, a gente, às vezes, tem que testar primeiro, né? Então fecha aqui. Estou apanhando da borrachinha, gente, nem reparem, olha só. E olha que intenso que fica esse dourado, olha. E agora vamos lá para o bolo, então. Na lateral, eu vou estar passando esse pincel culinário, só para dar um trabalhadinho de leve, ó. Fica bem delicado. Deixa eu fazer aqui em cima, depois a gente vira o bolo. Em vez de trabalhar com o bico de confeitar, aí eu vou estar fazendo isso. Fica bem delicadinho, depois que a gente vai jogar o dourado aqui em cima, então vai ficar mais bonito. É bem simples, é só realmente passar o pincel que dá esse riscadinho, ó. Dá o efeito de uma espátula bem fininha. A espátula que eu tenho aqui, ela tem o riscado mais grossinho, que também fica bonito. Agora que eu vou borrifar com o dourado, eu vou colocar papel toalha, porque a gente vai colocar o papel arroz depois e ele não pode pegar, tipo, não pode estar dourado embaixo, né? Então eu coloco aqui um papel toalha mesmo, só para não manchar ali a parte de cima. A parte da bandeja eu deixo assim mesmo, que depois ele sai com facilidade. Mas no chantilly, se pegar o dourado e depois a gente colocar o papel arroz, acaba que o papel arroz mancha. Então a gente protege assim. E essa dica maravilhosa eu aprendi com a Fátima Circil. Eu vou deixar para vocês o link do canal dela aqui embaixo, porque ela tem muitos vídeos incríveis, muitas dicas bem boas. E eu aprendi essa dica do papel lá no canal dela. Então depois vocês podem dar uma conferida nos vídeos dela lá também, tá bom? Agora sim a gente vai borrifar. Vou levar o bolo um pouquinho mais longe. E vamos fazer essa lateral dourada. Se você quiser colocar um papel toalha aqui também, para proteger, também pode. Mas essa bandeja sai com facilidade, então depois eu só limpo ela mesmo. E aqui a gente vem, não muito perto, não muito longe, e vai borrifando, olha só. Pega a cor bem facinho. E a gente vai fazer isso, então, em toda a lateral do nosso bolo. Para depois, então, a gente vir com papel arroz e com o bico de confeitar na parte de cima. Passei, então, em toda a lateral do bolo, ó, já limpei a bandeja também. E ainda sobrou, ó, quase a metade da mistura que a gente preparou. Sobrou bem bastante. Então, rende bastante mesmo e deixa um trabalho bem bonito, olha só. Não sei se aí no vídeo dá para ver bem, mas está um dourado super intenso. E agora, então, vamos colocar o papel de arroz e fazer a nossa decoração. Vou aplicar aqui no meu bolo o meu papel de arroz. É centralizado, que é difícil eu conseguir, mas eu tento. Eu sempre falo para vocês, eu sou meio atrapalhada, né, gente? Eu acho que está centralizado, eu vou olhar, está tudo torto. Mas faz aí o mais centralizado possível para ficar bem bonitinho, né? Aqui a gente vai deixar ele pegar a umidade do chantilly, vai alisar ele e daí a gente já vai decorar. Vou fazer um chantilly na cor rosa para trabalhar aqui nas bordinhas de cima e também no rodapé. Eu estou aqui com o bico 402 da Wilton, que chegou para mim faz poucos dias, ainda estou aprendendo, mas fica muito lindo. E o chantilly eu coloquei poucas gotinhas de rosa cereja. E a gente vai fazer, então, aqui a parte de cima do nosso bolo com aquele efeito babadinho. Então, a gente coloca o número para cima e a abertura para baixo, né? Ele tem tipo um sorriso e vai fazendo um movimento de zigue-zague. Vou começar aqui, ó. É só para lá e para cá. Aqui a gente faz uma voltinha, vai e volta. E faz aí isso em todo o nosso bolo, né? Chegou na esquina, dá uma voltinha. E finalizou aqui. E agora, no rodapé, eu vou estar fazendo apenas pequenas conchinhas, ó. Aperta e puxa. Aperta e puxa. Eu vou fazer isso, então, em todo o rodapé do meu bolo. Apertou. A hora que a pitanga deu uma engordadinha, puxa para frente. Para finalizar agora, então, eu vou estar colocando as pérolas, né? Que são as chocobols passadas no mesmo pó que a gente usou na lateral. Vou colocar aqui em cima do nosso babadinho. E está aí o nosso bolo já finalizado. Olha só. Bem fácil de fazer. E eu achei que ficou muito lindinho. Eu espero aí que vocês também tenham gostado. Que vocês possam estar fazendo aí este modelinho também. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!